Margaret Thatcher nasceu em 13 de outubro de 1925 em Grantham, uma pequena cidade ao leste da Inglaterra. Filha dos comerciantes Alfred Roberts e Beatriz Ethel, sendo seu pai membro do conselho da cidade por 16 anos, bem como um vereador e prefeito. Ingressou na Universidade de Oxford, onde estudou Química, tornando-se em 1946 presidente da Oxford Union. Depois de formada, trabalhou na área de pesquisa de Química, mas já demonstrava seu interesse pela política. Ingressou no curso de Direito, especializando-se em Direito Tributário. Em 1951, casou-se com o comerciante Dennis Tatche, um empresário local que dirigia a empresa de sua família, antes de se tornar um executivo na indústria do petróleo, de quem adotou o nome e teve um casal de gênios. Em 1959, foi eleita parlamentar no Círculo Eleitoral Conservador da região de Finchley. Em 1961, foi nomeada subsecretária parlamentar no Ministério da Previdência e Seguro Nacional. Em 1970, foi nomeada secretária do Departamento de Educação e Ciências e foi apelidada de Tatche, ladra de leite, após abolir o leite gratuito nas escolas. Em 1975, tornou-se líder do Partido Conservador. Em 1979, na campanha para as eleições, o Partido Conservador sagrou-se vitorioso e Margaret Thatcher se tornou a primeira e, por duas décadas, a única mulher a liderar uma importante democracia ocidental, ganhando por três vezes sucessivas as eleições gerais e atuando como primeira-ministra britânica por mais 11 anos, um recorde incomparável no século XX. Devido à deterioração de sua mente pelo mal de Alzheimer, a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher esteve quase ausente da vida pública desde 2002, quando publicou seu último livro. Suas últimas intervenções foram o elogio fúnebre de seu parceiro de reação conservadora, Ronald Reagan, gravado em um vídeo em 2004, e uma silenciosa aparição na Washington Bush Jr., no quinto aniversário dos atentados de 11 de setembro. Ela está morta! 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 Nós estamos aqui hoje para lembrar a morte e celebrar a morte de Margaret Thatcher. As irrações à sua morte por um ABC em 8 de abril de 2013 mostraram, porém, que suas marcas na história continuam muito vivas, tanto para aliados e admiradores quanto para adversários e vítimas. Ilusões à parte, a era de Margaret Thatcher não trouxe recuperação econômica real. O crescimento médio da economia em seu governo foi de 2,4% ao ano, bem inferior ao dos anos 60. A renda dos 20% mais pobres estagnou em seu governo e a dos 20% mais ricos cresceu 48%. O índice Gini de concentração de renda cresceu de 25% em 1979, início de seu governo, para 34% em 1990, no final, e hoje está em 35%. Se as elites festejaram, foi porque Margaret Thatcher quebrou a espinha do movimento sindical. Reduziu de 65% para 53% a participação dos trabalhadores na renda nacional. E por meio das privatizações, permitiu aos empresários, ou melhor, aos banqueiros, pois a economia inglesa depende cada vez mais do centro financeiro de Londres, explorar uma fatia muito maior da economia nacional, adquirida a preço de ocasião. No mundo pós-guerra mundial, acontecia uma vigorosa reconstrução do capitalismo na Europa e no Japão. Bem como a Era Dourada dos norte-americanos era associada a uma forte intervenção estatal, regulando e estimulando a economia. Abria-se a Era da Economia Mista, saudada pelo mais famoso e mais vendido manual de economics, o de Paul Samuelson. Além disso, as políticas públicas de Elfler State diminuíam a desigualdade e a tensão social. Os surtos revolucionários pareciam ter sido empurrados para a periferia do sistema capitalista, para o terceiro mundo, ainda subdesenvolvido e submetido a diferentes formas de neocolonialismo. O Elfler State se constitui em um estado de proteção social e sua emergência está relacionada à crise econômica de 1929, ao modelo keynesiano de planejamento estatal. E a social-democracia, uma vertente de origem marxista que objetivava alcançar mais justiça social dentro do próprio capitalismo, ao invés de uma transformação radical e revolucionária, como propunha originalmente a teoria de Marx e o Leninismo. Nesse sentido, a social-democracia não propunha a supressão da economia de mercado nem da propriedade privada, mas a extensão do papel do Estado no sentido de redução da pobreza, do desemprego, além dos direitos trabalhistas. Os liberais antikenesianos pareciam ter sido reduzidos à impotência e à insignificância. No mundo acadêmico, isso era visível para quem olhava o conteúdo dos livros de história e do pensamento econômico. Os ultraliberais eram quase uma nota de rodapé. Nos anos de 1970, contudo, o cenário mudava e os personagens também. Começava uma era dura nos Estados Unidos e na Europa. Iniciavam-se as décadas de crise, causada principalmente pelo aumento dos preços do petróleo em 1973. Mas um dos motivos alegados pelos liberais para eclodir a crise foi os gastos do governo com as políticas do Estado de bem-estar social. O neoliberalismo iniciou-se no mundo anglo-saxão e pôs em marcha projetos de privatização de serviços antes controlados pelo Estado, mercantilização e desmobilização da força de trabalho, ascensão da visão neoconservadora de que o Estado é prejudicial à liberdade econômica, tendo como eixo teórico as concepções de Hayek e da escola de Chicago, especialmente Milton Friedman. A redução do papel do Estado retira das instâncias representativas as decisões sobre os rumos da economia, colocando-os sob a tutela de agentes internacionais e alheios aos interesses trabalhistas. O enfraquecimento dos sindicatos e dos partidos ligados ao mundo do trabalho foi outra consequência da ascensão dos conservadores ao poder. A visão dominante passou a ser de que os gastos governamentais com políticas sociais são onerosas e prejudiciais ao mercado. O resultado disso é o aumento do corporativismo e da exclusão social. Após 1974, os defensores do livre mercado estavam na ofensiva, embora só viessem a dominar as políticas de governo nas décadas de 1980, a não ser no Chile, onde após a derrubada do governo popular em 1973, uma ditadura militar terrorista permitiu a assessores americanos instalar uma economia de livre mercado irrestrita, demonstrando assim, aliás, que não havia ligação intrínseca entre o livre mercado e a democracia política. Em 1979, Margaret Thatcher chega ao governo da Inglaterra. Thatcher passou por um desafio militar durante o primeiro mandato. Em abril de 1982, a Argentina invadiu as ilhas de Falkland, território britânico, na costa argentina. Em uma ação ágil, Thatcher enviou tropas ao território para retomá-la, e a Argentina rendeu-se em junho. A vitória em uma guerra infrutífera ajudou Thatcher a ganhar popularidade e seguir a um segundo mandato. Em seu segundo mandato, de 1983 a 1987, Thatcher precisou lidar com diversas crises e conflitos, sendo talvez o pior deles a tentativa de assassinato contra ela, em 1984. Em uma conspiração montada pelo exército republicano irlandês, Ira, uma bomba foi colocada na Conferência Conservadora em Brighton, em outubro. Apesar disso, ela insistiu na continuação da conferência e deu um discurso no dia seguinte. Como primeira-ministra, Thatcher lutou contra a recessão, aumentando primeiramente as taxas de juros para controlar a inflação. Ela ficou conhecida pela destruição de algumas indústrias tradicionais e seus ataques a sindicatos, além da privatização da moradia social e do transporte público. Um dos seus grandes aliados foi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Outro aspecto fortemente questionado em seu governo foi o seu posicionamento extremamente conservador. Embora Thatcher fosse mulher, pouco ligava para a corrente feminista ou tampouco queria angariar mulheres em seu partido. Ela é um ícone do individualismo, não do feminismo. Segundo Hadley Freeman, colunista do The Guardian, durante 11 anos frente ao poder, Thatcher promoveu somente uma mulher para seu gabinete. E conclui que Thatcher é um dos exemplos mais claros do fato de que uma mulher bem-sucedida nem sempre significa um passo em frente para as mulheres. É justo dizer que Margaret Thatcher tomou a dianteira e, de certo modo, expôs de modo mais radical a nova revolução conservadora. Mais do que isso, criou uma senha para sua suposta inevitabilidade. Não há alternativa. Essa era sua frase identificadora. A partir de tais programas e da ação pioneira da Dama de Ferro, privatizar e desregulamentar passaram a ser regras do comportamento para os governos modernos e livres. Thatcher também foi um exemplo de radicalismo e inflexibilidade. O que lhe rendeu esse apelido? Dama de Ferro. É conhecida a sua declaração frente à greve dos mineiros ingleses. Posso até quebrar a Inglaterra, se isso for o preço, para vencer esse sindicato. Seus adversários costumam dizer que conseguiu os dois objetivos. O sindicato nunca mais foi o mesmo. Quanto à Inglaterra, seguiu uma trajetória clara de desfiguração, tanto no plano doméstico quanto na política externa. Thatcher era uma mulher prática e resolvida, sobre seus principais inimigos e aliados. Entre seus inimigos, ela cita o socialismo, o partido trabalhista e, acima de tudo, o estado coletivista. Um dos momentos mais tensos de sua gestão foi a greve dos mineiros de 1984. O conflito que durou cerca de um ano foi um dos principais desafios à vida política de Thatcher. Os mineiros exerciam uma forte influência na política britânica. Esse fato se dá principalmente devido a fatores históricos. A extração de carvão ter sido uma das principais bases que levou à Revolução Industrial. Nos anos de 1980, cerca de 80% da energia elétrica da Inglaterra ainda era obtida por meio da queima do carvão mineral, do qual também dependiam indústrias pesadas, como a do aço. Além disso, o carvão era usado para o aquecimento interno das casas, coisa fundamental na Grã-Bretanha, principalmente no frio norte da ilha. Os sindicatos possuíam grande influência frente a agentes políticos na Inglaterra nos anos de 1970. Os sindicatos dos mineiros e seu líder já haviam conseguido desestabilizar o governo conservador de Eduard Thatcher, que acabou renunciando em 1974. Isso mostra o quão forte era o poder do sindicato e a razão pela qual os políticos conservadores, como o primeiro-ministro Thatcher, estavam constantemente preocupados com os movimentos. A intenção de fechar e privatizar empresas estatais ameaçava diretamente as minas, pois a maioria delas eram antigas e deficitárias. Com o alto desemprego, o setor estava condenado pela primeira-ministra a ter seu enfraquecimento. Então, no início de 1984, o governo declarou ultrapassados os acordos alcançados durante a greve dos mineiros de 1974 e decide fechar 20 minas que considerava não produtivas, fazendo com que cerca de 20 mil empregos fossem perdidos, desencadeando na greve, que serviu como uma última tentativa de parar o fechamento dos postos. Ao contrário do que Thatcher previa, a população aderiu ao movimento, principalmente nas zonas próximas às minas. As áreas mais afetadas pela greve, norte da Inglaterra, Escócia e país de Gales, mas as áreas industriais, onde o desemprego era alto em vários setores, era comum encontrar cartazes e adesivos de apoio aos mineiros. Mesmo assim, o governo não cedeu. Thatcher estava decidida a acabar com o sindicato. A primeira-ministra tomou diversas ações para enfraquecer o setor. Dentre elas, deter o preço do carvão, aumentando as importações, sobretudo da Polônia. O governo estadunidense também auxiliou sua parceira, enviando cargas extras de carvão e petróleo. A maior parte dos mineiros, das regiões mais afetadas pela greve, foi demitida ou já havia desistido. Sendo assim, ao fim do inverno, o movimento estava esgotado e a vitória de Thatcher completa, deixando um enorme rombo aos cofres públicos e uma enorme perda ao mundo do trabalho. Apesar do protagonismo de Thatcher e da pompa da Casa Real, a Inglaterra, que já era um leão decadente, foi cada vez mais empurrada a secundar a política externa americana. E a sociedade inglesa, em várias de suas dimensões, foi ficando cada vez mais parecida a uma cópia piorada da sociedade americana, com suas desigualdades gritantes, sua dívida pública enorme e assim por diante. Até o sistema carcerário britânico foi ficando meio yank, distanciante dos padrões e dimensões dominantes da Europa. Mas há vários modos de medir o sucesso e defini-lo. Por isso, Thatcher também foi sendo copiada e imitada em diversos quadrantes do mundo. Inclusive no Brasil, onde inspirou numerosos agentes de reformas econômicas, reformas do Estado, reformas dos serviços públicos, etc. A ironia da história é que alguns desses reformadores do Estado, anos mais tarde, iriam se arrepender e vestir a camisa de um neodesenvolvimentismo vago e proluxo. Ainda mais chocante foi o crescimento de uma classe mais baixa. A porcentagem de famílias britânicas não-pensionistas totalmente sem trabalho. Ou seja, nenhum de seus membros faz parte da economia produtiva. Cresceu de 6,5% em 1975 para 16,4% em 1985 e 19,1% em 1994. Explicando em detalhes, na Grã-Bretanha hoje, aproximadamente uma em cada cinco famílias não tem uma única pessoa trabalhando, isto é, exclusão social em uma magnitude desconhecida em qualquer outro país europeu. Mas há muito tempo conhecida nos Estados Unidos. Esse dramático crescimento de uma classe baixa ocorreu como consequência direta das reformas neoliberais do bem-estar social. Particularmente pela maneira como afetaram a moradia, pois ela decidiu mudar a forma como era cobrada o imposto de moradia, implantando um imposto regressivo, onde colocou uma taxa única para todos os habitantes. Na prática, os ricos diminuíram seus impostos e os pobres pagaram mais. O imposto substituiria o sistema interior, no qual o imposto era calculado de acordo com o valor dos imóveis, de forma semelhante ao IPTU brasileiro. A população britânica resistiu fortemente à implantação desse imposto, recusando-se a fornecer os dados necessários ao governo, recusando-se a pagar o tributo e dificultando a punição dos inadimplentes. A impossibilidade de implantar esse imposto e a derrota do governo frente à população foi a principal razão da queda de Margaret Thatcher como primeira-ministra e sua substituição por John Mayer. O alargamento das diferenças de renda entre ricos e pobres que aconteciam nos anos 80 é o mais rápido já registrado. A proporção de crianças que vivem em pobreza relativa mais do que duplicou nos anos 80. E o dano nunca foi desfeito. Muitos dos efeitos da desigualdade têm longos períodos de paralisação. Os defensores da liberdade individual absoluta não se abalavam com as evidentes injustiças sociais do capitalismo de mercado irrestrito, mesmo quando não produzia crescimento econômico expressivo, como o governo de Thatcher. A americanização da Inglaterra, um país cada vez menos europeu, aparece até mesmo em lugares incômodos e menos perfumados. Um deles, o universo carcerário. Ao mesmo tempo, os gastos do Estado com o cumprimento da lei na Grã-Bretanha aumentaram constantemente, entre 1968 a 1979 e 1982 a 1983. O despêndio com as forças policiais cresceu cerca de um quarto em termos reais. O número de policiais aumentou de aproximadamente 10 mil para 120 mil no primeiro período de governo de Margaret Thatcher. De modo geral, as tendências dos gastos estatais para o cumprimento da lei se devem a crimes de todos os tipos e modalidades e cresceram durante o período Thatcher, uma tendência comparável à experiência da Nova Zelândia e à América de Ronald Reagan. Hoje, o legado da Dama de Ferro ainda é presente. Seu partido saiu do governo inglês faz tempo, mas os procedimentos e políticas que implementou não foram corrigidos, revogados e muito menos sepultados. Em um artigo, Reginaldo Moraes explica que, durante mais de um século, movimentos operários, socialistas e democráticos haviam imposto ao capital restrições reguladoras que impediram a ação bárbara do livre mercado. São esses entraves à suposta ordem natural das coisas que a contrarrevolução neoliberal Essa foi a vitória de Thatcher. Quebra a Inglaterra, mas liquida o sindicato dos mineiros. Não esqueçamos essa frase. Esse movimento reacionário prepara a emergência de um mundo sinistro, apatia política, desilusões e desmoralizações ideológicas, insegurança econômica e atomização social. Além disso, a sociedade de livre mercado de Thatcher pode dispensar a inclusão social e da própria sobrevivência física, uma parte crescente dos seres humanos. Está pronto o caldo de cultura propício às soluções de desespero. E, como se sabe, desespero e insegurança são péssimos conselheiros. A ausência de saídas progressivas confiáveis, situações extremas, que preparam o caminho para a emergência de soluções extremas, aquelas que parecem ser o único ponto firme num mundo em que tudo naufraga. Foi em quadro similar que visejou o fascismo, um sintoma de males profundos, que, contudo, tinha o engenho de não se apresentar como sintoma, mas antes como remédio, amargo, necessário e o único que nos sobra. Quase nos esquecemos dos custos das reformas, trocar a inflação por um endividamento em cascata, a estabilização por um mundo sem empregos, por uma desigualdade nunca vista e uma escalada de pequenas guerras e genocídios nos Balcãs, no Oriente Médio ou na África. Esse é o legado do neoliberalismo de Margareth Thatcher. A Dama de Fer Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar e deixar o seu like. Até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!